Depois do efeito centragem da bupina aqui, achado a altura dela, nós pegamos a pó universal e passamos ela aqui a onde é colada a centragem. Alguns chamam de aranha, eu conheço por centragem. Eu coloco um pouquinho de cola na centragem também, que ajuda melhor a juntar as duas partes ali, a centragem na carcaça do alto-falante, até as instruções da qual indicam isso. Assim você garante uma colagem perfeita. Você faz a colocação de centragem no lugar. Hoje como é um dia quente, eu não vou esperar tanto tempo para a cola dar uma evaporada aqui, para ela colar. Então eu passo alguma coisa ao redor aqui, para garantir a colagem. Então o primeiro passo aqui já está feito pessoal. O próximo passo é fazer o corte do cone do alto-falante, que eu acabei me esquecendo, tem que usar a bobina como medida, mas eu tenho uma bobina aqui igual, que vai dar certo. Então aqui eu vou fazer o corte, a marcação para o corte. E aí? Vamos lá. Feita a marcação aqui então, com o corpo da bobina, você coloca em cima aqui e risca ao redor com uma canetinha ou alguma caneta que marque, pega o chinete. E corta aqui o cone. Encaixado o cone aqui, fazendo o teste. Agora, você faz duas marcações, que é onde vai passar a cor toalha da bobina. E pega uma broca com uma parafusadeira. E faz a furação para passar ainda a cor toalha. Aqui eu tenho a minha parafusadeira. Efectuada a furação. Agora, eu vou fazer o lixamento aqui, para garantir uma boa folagem. Ao redor do cone aqui, assim a cola vai aderir mais facilmente. Geralmente, eu vou utilizar minha microletícula para fazer esse trabalho, que é mais fácil. Mas aqui eu vou fazer no processo manual mesmo. Aqui você lixa por onde vai passar a cor toalha da bobina. Aqui vai ser colada, na verdade é o fio da bobina, não a cor do ar. Vou dar uma lixadinha aqui. Então, aqui já pode ser colado o cone do 69 e a bobina central. Aqui vai ser colada, aqui vai ser colada. Foi um bom parafusadeira. E aí vai até o nosso lado. E aí, dê-ué-eu. E aí, dê-eu, tchau, tchau. E aí, dê-eu, tchau, tchau. E aí. E aí, dê-eu. A CIDADE NO BRASIL